Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo rapidinho aqui para compartilhar com vocês esse presentinho que eu ganhei da minha prima lá do Paraná. Olha que gracinha! Olha, ela chegou e deu para mim essas duas mudinhas de suculentas. Ela sabe que eu gosto de plantas de suculenta, só que ela não sabia que eu queria uma mudinha de Francesco Baldi e se não me engano é Francesco Baldi os dois. Olha, esse está maiorzinho. Olha que gracinha! Esse está maiorzinho, está muito lindinho. Apesar que eu tenho já um que eu comprei, uma mudinha. E olha, agora tenho três mudinhas de Francesco Baldi. Ganhei mais essas duas aqui. Ela não sabia que eu queria essa mudinha de Francesco Baldi. Olha que gracinha! Eu estou compartilhando com vocês esse presente que eu ganhei da minha prima lá do Paraná, da viagem que nós fizemos. Que Deus abençoe a vida dela, todos de lá. Olha que gracinha! E veio embrulhado aqui nesse papelzinho aqui, ó, que eu achei uma gracinha. Tem um lacinho aqui embaixo. Os dois do mesmo jeito. Ficou bem lindo mesmo. Que Deus abençoe todos. Os nossos familiares lá do estado do Paraná. Então, o vídeo rapidinho para compartilhar com vocês esses presentinhos que eu ganhei da minha prima lá do estado do Paraná. Obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!